Está começando agora mais um módulo do seu Curso em Vídeos de JavaScript totalmente patrocinado pelo Google. E se você chegou até aqui, é sinal de que você já assistiu as quatro aulas anteriores do módulo A. Nesse módulo A, a gente conheceu um pouco mais sobre a linguagem JavaScript, vimos a evolução dela, fizemos as instalações das ferramentas necessárias para a gente poder aprender e fizemos os nossos primeiros scripts. E se por acaso você pulou o módulo A porque você, sei lá, achou que não tinha informação importante para você, vai por mim, clica aqui em cima, vai para a playlist completa e assiste sem pular. Porque muitas das frustrações que aparecem mais para frente, com gente achando que não vai aprender a programar, acontecem porque muita gente pula etapas. Mas se você seguiu tudo direitinho, fez todos os exercícios e chegou até aqui, no módulo B a gente vai aprender os primeiros comandos básicos, que são exatamente o próximo passo daquilo que aconteceu no módulo A. A primeira coisa que a gente vai aprender no módulo B é como armazenar dados. Isso porque, anteriormente, todos os dados que a gente coletava ficavam soltos. Agora a gente vai aprender a armazenar esses dados. E além de armazenar, a gente vai aprender a tratar esses dados. A gente vai aprender a converter esses dados quando necessários. A gente vai aprender um pouco mais sobre tipos primitivos. E além de armazenar e tratar esses dados, a gente vai aprender a fazer operações com eles. Todo tipo de operação, aritmética, lógica, relacional. E é para isso aqui que servem as próximas 4 aulas que fazem parte desse módulo. Eu espero sinceramente que você entenda que o nosso compromisso é esse e que o seu compromisso também está firmado com a gente naqueles 5 tópicos que a gente já falou. Não pule aulas, por mais que elas pareçam muito simples para você. Anote tudo no seu caderno, porque mais para frente isso vai ser muito importante para você dar aquela revisada rápida. Utilize preferencialmente duas telas. Use o seu celular para assistir o vídeo ou o seu tablet e o seu computador para poder fazer na prática. A gente viu no módulo anterior o quanto é importante a prática, que é o nosso próximo tópico. E por último, estude em grupo. Compartilhe aquele conhecimento que você está tendo ao fazer esse curso com a gente. Então é isso. Seja bem-vindo a mais um módulo do seu curso em vídeo de JavaScript. E não se esqueça de que não adianta você maratonar esse curso em um dia ou dois. O que mais importa é você aprender JavaScript direito. Seja bem-vindo ao módulo B do seu curso.